O Senado pode aprovar nesta semana a extinção do foro especial por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. A PEC que acaba com esse privilégio para autoridades federais estará pronta para votação. A proposta extingue o foro privilegiado em caso de crimes comuns, como corrupção. A exceção são os chefes dos três poderes da União, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. As autoridades manterão o foro por prerrogativa de função nos crimes de responsabilidade, aqueles cometidos em decorrência do exercício do cargo público. No primeiro turno de votações, a proposta recebeu 75 votos favoráveis. A unanimidade de senadores presentes à sessão, mesmo assim, há aqueles que são contra o texto. Esses defendem que os políticos poderão ser prejudicados em casos de julgamentos na primeira instância. O autor da proposta, o senador Álvaro Dias, do PV, defende que autoridades federais não podem ter julgamento diferenciado. O político é um extraterrestre, é um ET, tem que ser diferente de todos os outros jornalistas, trabalhadores rurais ou urbanos. Somos todos iguais. A Constituição diz isso. Nós temos que nos submeter à Constituição do país que estabelece. Somos todos iguais perante a lei. A proposta passará pela última sessão de discussão amanhã e, portanto, já poderá ser votada ainda nesta terça-feira. A PEC precisa de 49 votos favoráveis para ser aprovada. Se passar pelo plenário do Senado, a matéria seguirá para a apreciação da Câmara. De Brasília, Arthur Scott para a Rede Vida de Televisão.